Eu sou a Andréa, sou da cidade de Jacaré dos Homens, sou coordenadora geral do município. Nós fazemos reuniões, quinzenalmente, planejamento, onde a gente reúne o pessoal de alfabetização e o pessoal da pré-escola e também o ensino de terceiro ao quinto ano. E eles trocam experiências e planejam, apresentam o que está sendo feito na sala de aula. No momento que os professores se apropriaram do material, aí a gente viu grande mudança na aprendizagem. A gente vê alunos, quando a gente visita as salas de aula, lendo, primeiro ano, segundo ano, lendo perfeitamente. E a gente mesmo é quem escolhe o aluno, não é o professor. E todos estão bem adiantados na alfabetização.